Olá, meu amigo Fernando Cachaça, é um prazer de receber aqui na minha prosa político-poética. Para quem não conhece o Cachaça, eu acho meio difícil não conhecer o Cachaça, mas para quem não conhece, Cachaça é fundador e presidente do Cine Clube Cauim, que se não é o maior, certamente é um dos maiores do Brasil. E o Cachaça também dirigiu o filme Boia Fria, que tratou da famosa greve das sete ruas, e é o agitador cultural do Ribeirão Preto, certamente o mais famoso da cidade. Tudo bem, Cachaça? Com você? Como assim? Beleza, meu amigo. Estou aqui, velho, acompanhando a sua trajetória. Estou gostando, cara, te ver. Já vi vários, viu o da Neve, o do Odônio, o do Daniel. Ah, é? Opa, acompanho todos, está muito legal. Todo mundo falando em você, né? Não, eu comecei a ver um ontem também, do Alberto, mas eu tive um problema no celular, hoje eu termino de ver. Ah, é legal. Antônio Alberto. Cachaça, eu queria começar o nosso papo com o seguinte, que você falasse para quem está nos assistindo, o que é o Cauim hoje? Depois a gente fala do começo do Cauim. Acho que hoje o Cauim é uma sala, basicamente funciona como uma sala de cinema. É uma sala muito grande, foi um cinema comercial em Ribeirão, foi o Cine Brisco. O cinema foi construído para mil lugares, e depois virou uma igreja. A gente foi construído na década de 70, depois virou igreja, e há 17 anos nós pegamos, fizemos uma reforma lá, e continuamos o trabalho do Cine Brisco do Cauim, que já tem 41 anos, naquela época tinha quase 30 anos. E é um cinema, na verdade, nós passamos filme para quem não pode ver filme, para quem não tem dinheiro para ir em cinema. E nós passamos filme também para a formação. O que acontece? O cinema acabou na cidade, não tem mais cinema no centro. O cinema era a diversão mais barata que existia no Brasil, e talvez no mundo. E o cinema foi para o shopping, ficou muito caro, basicamente é isso. E o pessoal falou, o pessoal não vai mais ao cinema, o pessoal deixou de ir ao cinema. Nada disso, é o cinema que deixou o povo e foi para o shopping. E nós montamos esse filme, aproveitamos essa sala, que é muito grande, para levar muita gente ao mesmo tempo ao cinema para tentar baratear. E hoje nós trabalhamos em levar escolas, que é o público básico da nossa escola. Nós temos de três a quatro sessões, às vezes até seis por dia, dependendo da turma da noite, das escolas. E o Cauim faz o trabalho de buscar essa criança lá na escola ou adolescente, de ônibus, traz para o cinema, depois leva de volta. E lá tem debate, tem cursos, tem uma série de outras coisas para essa criança também. E fora do horário de escola, ele é aberto para a população. Então, tem uma série de projetos que acontecem lá dentro. Na Ribeirão vai ao cinema, na região vai ao cinema, cinema para todos. Esse projeto que a gente estava começando agora, em março, que é o Cine Educa. Todo dia, às 18 horas, um filme diferente, um debate. É um filme que a pessoa pode utilizar para vestibular, conhecimento geral, até para uma namorada. Às vezes o cara está sem repertório e vai lá ver um filme, fica bacana. Alguns assuntos legais. E aí é isso. Quer dizer, o Cauim já é cinecudo há muitos anos, há 41 anos. E essa ideia de pegar uma sala, é aquelas coisas assim. Nós já tivemos outras salas menores. Pode pegar um salão. É daquelas coisas do Gilberto Gil. Quando o Gil, o Lula assumiu o governo, o Gil já entrou lá e levou um cara do Cauim para trabalhar com ele, que era o Leopoldo Nunes, que faleceu agora no mês passado. E o Leopoldo, muito novo, faleceu agora com 54 anos. O Leopoldo foi para lá e o Gil queria saber como é que estava o movimento. Cine Clubista. Eu sei quem está vivo. Cachaça, Diogo e São Paulo. E nós reunimos. A ideia era montar uma sala dessa para a região. Mas não conseguimos, porque não tinha o cinema. Ribeirão tinha. Porque esse cinema foi construído como um estádio. Ele é todinho de cimento. É um estádio de futebol. Foi o primeiro cinema a ser construído assim no Brasil. Foi na década de 70. Era um grego que estava em Ribeirão. Um arquiteto falou, vou fazer como se fosse um estádio. Então ele não serve para ser banco. Ele não serve para ser supermercado. Ou ele é igreja ou ele é cinema. É auditório. Porque tem que dinamitar aquilo ali. Não que não dinamite. O pessoal de banco, se quiser fazer um banco lá, vai lá de lamento da noite para o dia. Vai dar mais trabalho. Então ele ficou sendo o maior cineclubista hoje do mundo. Porque todos os cineclubistas são pequenininhos. Onde não tem sala. A maioria não tem nem sala. Os cineclubistas são só nas faculdades. Em escolas. Em igreja. Mas o Cauim como sala é o maior hoje do mundo. Porque ninguém fez isso. E era uma coisa do grande Gilberto Gil. Nosso herói. O Caixão, você confirma que é a maior tela do Brasil em atividade hoje? É. É porque é o seguinte. Tem tela muito grande, por exemplo, quando tem festival. Festival de cinema em Brasília. Eles pegam o nosso cartão, fazem a catalana. Mas é pelo tamanho da sala, né, Márcio? Se você ver o seguinte. As salas de cinema hoje, elas diminuíram muito. Então, por exemplo, como ela vai diminuindo, a sala do Cauim, ela foi... Hoje a gente utiliza 700 lugares, já é muita coisa. Porque não tem como parar muito o ônibus lá em frente, como a gente fazia antes. Mas pelo tamanho da sala, você precisa de uma tela muito grande. Como a sala lá é imensa, é a maior tela do funcionamento do Brasil. Você vai diminuir na sala, vai diminuir na tela. Então, hoje tem sala de cinema hoje em São Paulo, que a tela é quase do tamanho de uma televisão. A maior televisão que existe. 70 polegadas, 80 polegadas. Eu já vi muitos filmes em São Paulo com telas assim. Então, hoje é a maior tela do Brasil. E é, é um cinema, uma coisa de louco. Você entra lá, você fica doido. E a possibilidade de existir uma sala. Porque quando nós pegamos, a primeira ideia era fazer quatro salas, cinco salas. Mas na época, vou lembrar isso também, quem ajudou muito a gente, isso daí foi o Palocci. Que era ministro e tinha sido prefeito de Ribeirão. E a mãe dele, a Toninha, minha grande amiga Toninha, sempre trabalhou com a gente na ONG. No curso de corte de costura, ajudando as pessoas. E o Cauê tem outros departamentos que a gente ainda vai falar. E na época ele falou, não, Caixas, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um cinema mesmo que a gente aproveita e pode trazer muitas escolas. E foi assim. Começamos, a gente levava uma coisa absurda. Quatro mil alunos por dia. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Porque a gente levava sete horas da manhã à escola pública do estado. Chegava lá com oitocentos alunos. Oitocentos desciam. Esse ônibus saía buscar a escola do município. A escola do município chegava entrando nove e meia pela frente. E a lateral ia saindo dos outros oitocentos. Só que eram quatorze, quinze ônibus. Parava a rua São Sebastião. De 2004 até 2010, 2011, foi normal não. Mas depois, a rua São Sebastião foi central da cidade. Com calçadão e tudo mais, nós começamos a parar a cidade. Não fui distanciar o dia todo e nós paramos a cidade. E aí, briga com a ciência, nós começamos a diminuir o número de ônibus. Mas mesmo assim, é mil crianças, mil quinhentos crianças por dia. Até agora, um pouquinho antes. Até dia 17 de março, dia que funcionou. Dia 16, tivemos lá oitocentos, novecentos crianças. Isso é todo dia. E é um exército, o digno. Quem te conhece, sabe que um problema que você não tem é com amnésia. Nem alcoólica, nem normal. Você lembra de tudo. Você é um perigo. Eu já passei uma noite com você bebendo, você cantando canções da jovem guarda, lembrando todas as letras do começo ao fim. fora o samba de breve e tudo. Eu vou fazer um desafio à sua memória. Não sei se você também sabe, né? Você falou que viu outros programas. A Ana sempre cria uma imagem aqui para o fundo em homenagem ao entrevistado. É. Foi a você. Você lembra que imagem é essa e quem é essa senhora que está aqui atrás? Eu lembro, eu lembro muito bem. Isso aí é do Boia Fria, desse filme que eu fiz de 80. A data eu sou ruim. Mas é 86, 85. E essa senhora, ela nos recebia na casa dela. Então, nós fizemos vários filmes de filmagem lá dentro. E essa cena aí foi de madrugada. Ela estava fazendo comigo. Na hora que eu achei ela. E é muito triste, né? Porque era uma vida miserável. E eu me lembro que eu tinha entrevistado um representante de vocês. Ele falava assim, você pode não... Na casa do trabalhador do Boia Fria. Você vai ver lá aparelhagem doméstica. O número de aparelhos domésticos. Televisão invariavelmente a cores. E na sala dela tinha uma dessas televisãozinhas pequenininhas. Assim como a nossa senhora dentro. E o Fê, que era o câmera minha. O Fê era muito ligeiro nisso. Tem uma cena que ela está falando. Naquela época, as câmeras eram muito grandes. Hoje, a gente se filmou com o celular. Ela pegava 13, 14 quilômetros. E ela ainda tinha um cabo. Era horrível. E ele consegue pegar essa imagem. Mas eu me lembro muito bem dela. O nome está me falando. Olha, eu sou muito ruim, mas de nome e idade. O Ré agora, de fato, é difícil eu esquecer. Até roupa. Às vezes eu lembro assim. Às vezes eu encontro com o Mel. E a gente fica lembrando da época da cocina cultural. Que tinha a carretinha. Você tocou nela. Aquela carretinha. Aquela carretinha que ia, dava choque. Quer dizer, eu falo para o Mel. Eu lembro daquela vez. Estava o Marcinho com aquela travessa, aquela camisa. Você lembra a roupa que o Marcinho tava? Eu falei, meu Deus, amor. Eu falei, é possível. Agora, o álcool ajudou um pouco. Aqui em casa, esses dias, eu não bebo em casa. Então, a memória apaga um pouquinho. Mas eu lembro muito. Então, a memória é boa. E dá medo, né? Às vezes eu encontro umas pessoas. Você viu o programa do Daniel. O Daniel falou uma coisa interessante. Ele é de Monte Alto. Mas ele começou a conhecer todo mundo aqui por meio do Cauim. Foi o ponto que o Dalí expandiu as amizades com a cidade. Mas ele é brilhante. Sempre teve pessoas interessantes em torno do Cauim. Eu queria lembrar o nosso... A melhor coisa do Cauim é o time. Porque, na verdade, é o time. A melhor coisa do Cauim, a única coisa que fez o Cauim... Porque o Cauim era uma coisa assim. Era a época da ditadura militar. Eu tinha 17 anos. Fui fazer ciências sociais. Sempre trabalhei. Sempre. Dei muito pequeno. Eu gosto dessa área. Militei com teatro. E eu fui para ciências sociais. E tinha aqui o grupo Cauim, que era um grupo de teatro. Lá nasciências sociais de Araraquara. Não, né? Tinha o Zoom Cine Clube, que eu entrei de cara. Mas era uma coisa que nós fundamos. Lógico. A primeira coisa era vamos acabar com a ditadura militar. A gente queria fazer, passar filme, fazer filme. Mas o Cauim foi uma coisa assim. Nós conseguimos juntar muita gente. E eu não consegui mais sair. E também, 41 anos. Eu me lembro assim. Eu fazia filme. Eu tive a primeira produtora. Eu e Luiz Eduardo. Nosso perigo. A primeira produtora. A primeira produtora que teve no interior do estado. Era a nossa. Era a Tec Imagem Cauim. Era a propaganda pra caramba. Eu pedi muita propaganda. Eu pedi muito documentário pra empresa. Era tudo porque a gente conseguia juntar gente. Eu não consegui mais sair dessa loucura. Porque essa é a grande vantagem. É o time que se formou por uma vida inteira. E que cada vez aumenta mais. É uma coisa maluca. Pessoas que passaram a vida inteira juntos. Pessoas que já um pouco pareceram como o Canarinho. O Canarinho eu tinha 17 anos. Quando eu conheci. O Canarinho já são 6 anos mais vinte que eu. Ele falou. Pai, se você topar. A gente vai com você. Ele devia ter 23. A gente vai com você até onde você quiser. E nós fomos a vida inteira. Então, o Sérgio Ferreira. O Sérgio Ferreira é uma coisa assim. Eu conheci o Sérgio há 40 anos atrás. Lá no bairro de Vicente. Que era o bairro que eu frequentava. Eu era amigo do Vicente. Vicente de Guapé. E toda a família dos meus amigos. o Vicente de Barreiros também era de Guapé. Ele tinha trabalhado na loja desses meus amigos. E ele tinha aquele bar. Ele tinha um bar da filosofia da USP. Montou um bar na Via do Café. E todos os professores iam lá. E eu conheci o Sérgio. Eu vendia poesia na rua. E tal. Para fazer com o Cauim. E o Sérgio. Vamos nessa. Vamos juntos. A vida inteira. Sérgio. A Clotilde. Então, isso é a coisa que o Cauim tem de legal. A Débora do Poca. A Débora, quando eu conhecia dela, tinha 13 anos. Ela me apresentou. Duas pessoas que marcaram a minha vida. A Bárbara, que é prima dela, que é minha mulher. Até hoje. Há 40 anos. E o cachorro louco. A Demarca dos de Sousa. Poeta. Tio dela. Tio dela foi do outro lado. Ela é casada com a irmã da mãe dela. E a Bárbara é sobrinha do Newton. São duas pessoas que marcaram a minha vida brasileira. E a Débora. A Débora tinha 14 anos, 13 anos. Quando eu estou no Cauim. Então, é uma coisa meio familiar. E esse negócio. O Sócrates. Você, a Ana. O Bloco Berro. A gente consegue unir essa turma toda. E aí, não tem como desgarrar. O Daniel é uma coisa interessante. Porque o Daniel conhece desde de novo. Porque aquele projeto dele lá de Jalta é muito interessante. E o Gilberto. Que era o prefeito que criou isso. A mulher dele. Que morreu o ano passado. Ou retrasado. A Rosa. Ela era da minha. Da Faculdade de Sociologia também. De Araraquara. Isso, Marcio. É muito interessante. Porque quando eu fui para Araraquara fazer ciências sociais. Ninguém fazia. Era em 79. Então, ainda era. Era Geisel mudando para Figueiredo. Que é muito estudante assim. O cara fazia física em São Carlos. Foi fazer ciências sociais em Araraquara. Porque o partido. Mandou a facção. Mandou política. Então, a gente. Eu tinha 17 anos. Estudava com o Prado. Que era um pouco mais velho. A Rosa. Que era bem mais velha. A gente estudava tudo junto. Foi uma vivência muito linda. E a maioria era uma vivência política. Ser associado na época. A gente fazia para fazer política mesmo. Então, ali que fundou o Cauim. Ali eu aprendi muito. E esse negócio de agregaço. Foi uma coisa que eu peguei desde muito novo. Por exemplo. Quando eu vim para Ribeirão. Eu tinha 14 anos. Eu cheguei aqui. Eu vim de Barretos. Querer fazer teatro. Ninguém ia querer. Eu era muito tímido. Mas de cara eu conheci. Vacarini. Que foi meu. Professorzão. Amêndola. Pedro Manuel. Que era um lado da cultura de Ribeirão. Que era muito importante. Eu andava com esses caras colados. Como eu sempre tive uma resistência um pouco boa para o Val. E uma timidez muito grande. Eu tinha que tomar uma. Senão eu não conseguia falar. Aí eu conheci a turma da pesada. Ao mesmo tempo. Porque eu andava a noite. Que era o Paulo Camargo. Que era o Paulo Camargo. Com a gente até hoje. Então esse negócio de junta. Você falou muita gente aí. Caixa. Quem está nos ouvindo. Nos vendo. Não conhece todo mundo. Quando você fala o Sérgio Ferreira. Não é o Sérgio. Ah. É verdade. Estou falando do grande cientista. Que diz. Estou falando do maior cientista da América Latina. Talvez um dos maiores cientistas do mundo. Pouca gente sabe. O Sérgio Ferreira. Pouca gente sabe. O Sérgio Ferreira não ganhou o Nobel. Porque era ano político. Nem o Sérgio Ferreira. E que quando ele teve o Nobel. O Sérgio Ferreira. Como o Dom Helder. No mesmo ano. Acho que foi em 73. Os dois foram pretendo ganhar prêmio. Porque eram comunistas. Comunistas para. Sistemas mentais. Que estão voltando infelizmente. Na verdade. Eram dois putas. Gêmeos. Que não puderam ganhar prêmio Nobel. Não puderam nem participar por causa disso. O Sérgio Ferreira. Era um dos maiores cientistas do mundo. Que falasse. Três, quatro anos. Pense agora. Foi uns dois, três dias que ele morreu. Faz três anos atrás. O Sérgio Ferreira. O Sérgio Ferreira. O grande parceiro. Que deixou a viúva dele. Que é a Clotilde. O Sérgio Ferreira. Que é uma psicóloga. Uma das melhores pessoas. Que conheci na vida. Que também faz parte. Então, tem o Cauim. O Canarinho. É um xadrista. Que hoje já faz dez anos. É um professor de xadrez. Que dava aula em tudo quanto é escola. Aqui em Federal. Sócrates. Dispensa comentário. É o Magrão. É o velho Magrão. É o próprio parceiraço. Deixa eu te contar uma história. A gente tinha. Depois a gente vai falar um pouco. Não dava muito tempo de falar de tudo. Mas eu queria que a gente falasse um pouco do tempo da Sandalinha. Mas te contar uma história. Já que você tocou no nome do Magrão. Eu não conheci o Magrão. Pessoalmente. Terminamos. Antes dele morrer. Nós éramos muito amigos. Tomamos nuca cerveja. Mas ele estava lá no tempo. Fizemos muito programa de televisão juntos. Fizemos juntos. Depois ficamos amigos. Mas antes de ficarmos amigos. Nós ficamos amigos lá no Cauim. Eu estava tocando no nosso projeto. Jeca Total. Jeca Total. Aí eu desci. Passei do lado dele assim. Ele gritou assim. Ó, Maxi. Eu olhei e falei. Vem cá. Aí eu fui perto dele. Ele falou. Oi, Sócrates. Tudo bom? Ele falou. Queria te dizer uma coisa. A partir de hoje. Eu sou teu fã. Precisa dizer que eu não dormia aquela noite, né? Você não dormia, cara. Eu não dormia. Você ouviu teu ídolo falando que é teu fã. E aí, como é que era a relação do nosso querido amigo Sócrates com o Cauim? O Magro era o seguinte. O Magro era uma pessoa que eu conheci. É uma coisa muito louca. Minha mãe sempre foi conhecida. Minha mãe, né? Minha mãe era uma mãe cachaça, como é que se chamava. Muito animada. Corintiana. E eu nunca gostei de futebol. Eu fui fazer teatro em Barreiros porque a minha turma ia jogar bola. E eu ficava isolado. Eu não tinha o que fazer porque eu não gosto. Nunca fiz um gol. Não conheço nada de futebol. Minha mãe era corintiana. Então eu falava. Eu sou corintiano porque ela é minha mãe. E o Magrão. Eu conheci o Magrão ainda no Botafogo. Um dia eu fazer o Bosco Martins, que é aqui de Japo de Cabal. Mas mora no Mato Grosso. E o Antônio Stélio, que é do Acre. Os dois faziam faculdade de jornalismo. E foram fazer uma entrevista com o Magrão. E o Magrão ia mudar para o clube. Eu falei, pô, Magrão, você não acha que futebol é um ópera do povo? Fala um brasileiro que não gosta de futebol. É um cachaça. O Cachaça é aquele magrinho. Ele estava começando no cinema ainda. O Galhinho ainda era ali na Lafayette, em 1884, perto da Praça Sete. Onde depois foi o Gilson. O primeiro incêndio. Isso em 1979, 80. Um dia ele mandou um autógrafo. Eu mostrei para minha mãe. Eu perdi isso. Um dia eu vi um filme. Ele mandou um autógrafo. Eu perdi o autógrafo. Você não gosta de ver o autógrafo? Falei, fodei. Falei, bebê. Eu vou tomar uma cerveja. A mulher dele ficou vendo um filme. Nós fomos tomar uma cerveja. E dali ficamos muito amigos. Mas ele foi, voltou, foi, voltou. No final, quando ele aposentou, ele chegou para o Ribeirão. Um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar no local. Eu quero fazer na minha casa aqui para casa. A gente era muito amigo. Ficava junto o dia inteiro. Ele tinha um programa de televisão. Não tinha diretor. Ele me chamou para dirigir. E aí ficava inseparado. Porque ia de manhã. Antes do cinema, tinha o templo da estadunidia. Era uma casa de 3 mil metros quadrados. A gente ia para lá todo dia de manhã. Eu ia tomar uma cerveja. Começava a morar os programas de televisão. Eu ia para fazer. Quer dizer, foi um irmão. Um irmão, um irmão, um irmão. E um barato. Porque esse dia que você está falando do Jécio Total, ele que... Quando você começou a tocar, ele começou a ficar emocionado. Mas eu não era apaixonado por mim. Eu era apaixonado. E ele me chamou e falou... Eu lembro... Eu conheci esse cara. Eu já vi esse cara tocar no barzinho assim, assim. Eu falava... Não, era o Chafariz. Não é ele mesmo. Porque ele gostava muito da noite. Mas ele ficava muito morando em outra cidade. Ele só veio ficar morando em Ribeirão. Eu lembro naquela época lá. E aí ele veio para cá. Ele casou com a Adriana. Então ele veio direto e ficou em Ribeirão. E ele já conhecia. Já te conhecia muito das pessoas. Deteto, os filhos fanáticos. Ele ficou realmente impressionado. E para o resto da vida. Eu me lembro um dia que nós fomos gravar na casa dele. O Ney Mato Grosso. O Ney trouxe aquele... A parede. Eu gosto daquele cara pra caramba. E na hora que ele fez o... Nós fizemos o programa inteirinho do Ney. O Ney gostava muito dele. Tinha umas coisas faladas de pai. Porque o pai do Ney era militar. E sempre batia um papo nisso. Mesmo quando a gente não estava gravando. Toda vez que o Ney vinha, o que a gente encontrava lá em São Paulo. O papo deles era sobre pai. E aí ele falou... Quando foi gravar, ele falou assim, chama o Marcinho. Mas ele falou assim, agora me rende. Eu falei assim, põe o Marcinho pra entrevistar. Não quero saber mais. Aí eu falei, você tem que entrevistar os caras aqui. E eu tinha que fazer tudo rápido. Naquele mesmo dia eu tinha um voo pro Rio. E vocês iam ficar lá. E ele não estava nem aí. Ah, não, Marcinho. E aí você fez a parte. Aí um dia ele me chamou e falou, toda vez que tiver música, você traz o Marcinho. Porque ele odiava trabalhar. Gostava de bater palma. O Caixa, aquele dia foi muito interessante. Porque eu lembro exatamente. Ele entrevistou o Ney Mato Grosso. E eu entrevistei o Pedro Luiz e a parede. E todo o time do Pedro Luiz. Não, todo. Não só. Porque o Ney fez o show com o Pedro Luiz e a parede. Mas ele colocou o violonista e guitarrista português, o Pedro Joia. E o grande Ricardo de Chuveira. Aí na hora que eu estava entrevistando, eu comentei com o Ricardo de Chuveira. Que eu vi um show dele uma vez no Parque da Catacumba, na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio. O show. E o Heitor Tepê era o guitarrista. Nós vimos que estava tocando o solo. Então, o artista do dia, o principal, era o Ricardo de Chuveira. E aí eu contei, perguntei para o Ricardo de Chuveira. Porque na hora que o pessoal pediu o Beez, ele perguntou. Que música que vocês querem que eu toque de Beez? Aí o público que toca era CTI. E CTI era justamente uma música do Heitor Tepê. Não era do Ricardo de Chuveira. Era o artista principal. Aí eu perguntei o que ele achava disso. Porque o Heitor Tepê hoje é guitarrista de Super Red. Está no mundo. Estou tocando aí. E aí eu perguntei. E aí foi um choque. Porque a rapaziada do Pedro Luiz, bate mais ou menos com a minha idade, todos eles estavam naquele mesmo dia assistindo o show. Do mesmo jeito que eu estava. Que delícia. Foi maravilhoso. E é uma pena que não tem mais nenhum programa dele, você acredita? Esse programa era feito, era da Tati esse programa. Então eu mandava a fita para a Tati, a Tati apagava. Eu ficava muito fruto. Um dia eu falei para o Magrão, foi Magrão, nós temos que copiar isso. Ele falou, não. Se eles não copiam que estão contratando a gente, depois a gente vai morrer, eles vão utilizar esse programa tudo aí. Eu achava que era uma brincadeira. Ele morreu, um dia o cara me ligasse, você tem os programas? Eu falei, não, ficava com vocês, vocês apagavam. Eu tenho pouquíssima. Tem o que era nosso mesmo, que era a produção nossa. Porque o Boca Livre, o outro programa, era nosso. Era do Adorno, meu e tal. A gente fazia. Do Cauim. Esse não. A gente era contratado para fazer. Então, às vezes, o Magrão, a gente não gostava de fazer na TV, não podia ver, era aquela TV no horário. A gente fazia fora, mas era tudo deles. Então, não tem muita coisa daquilo, é uma pena. Cachava, temos cinco minutinhos, eu queria chamar o nosso público para assistir a live que a gente vai fazer no dia 25, sábado, próximo, sábado, lá no Cauim, para acompanhar nas redes sociais do Cauim, nas minhas redes sociais, com a Ana Favaretto. E aí, eu queria que você aproveitasse esses três minutinhos finais para a gente falar da livraria que o Cauim está lançando. Pois é. Todo mundo para comprar nessa livraria. Fala para a gente. É, é o seguinte, o Cauim, as pessoas sabem, o Cauim é o seguinte, é uma sala imensa, a sala não é nossa. E quando você faz um projeto para levantar uma verba, geralmente o projeto é para realizar, para pagar o ônibus, os crianças, o aluguel do filme, o pessoal que trabalha. Mas o aluguel, por exemplo, o projetor para uma sala, o aluguel, 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 o aluguel. Ele não pode parar. De dois em dois dias tem que ligar. Então ele não pode sair e voltar para a própria empresa e depois a gente pega ele de volta. É tudo, essas despesas continuam. O aluguel nosso é caro porque é tudo. O cinema não é só o cinema, a poltrona é tudo aluguel. Então o que nós fizemos? Nós achamos assim, a pandemia vai durar uns dois meses, a gente segura e nós temos um pessoal muito grande. Você imagina, todo dia mil crianças, você precisa de gente para descer do ônibus, para o ônibus. Essas pessoas não trabalham com o Cauim há muitos anos, elas estão lá. Ninguém foi mandado embora, não paramos de pagar, nada disso. E aí nós chegamos uma hora e falamos, não, não consegui tocar. Todas as ONGs do Brasil que eu conheço e que merecidamente estão na internet e falamos, pelo amor de Deus, põe minha conta aí, me ajuda aí. E nós pensamos o seguinte, um pouquinho antes do Cauim, a bateria, a gente estava montando, as livrarias e as locadoras de vida já estavam em crise, já estavam se fechando. A última que fechou em Ribeiro foi a Gênes, nós compramos uma série de coisas lá. E a gente ia fazer lá então uma livraria física para aproveitar esse movimento. A gente estava no auge nesse ano. Contato com o Sesc, contato com a Netflix, a gente estava lotando todo dia mil pessoas, vamos aproveitar. E muitas livrarias mandaram muitos livros, DVDs, uma série de coisas. A gente ia devolver. Aí começamos a ligar para as pessoas e falamos, devolver para quem? Vamos não ter mais lógica. Então vamos vender e dar uma consignação, fica uma parte para o Cauim e uma parte para vocês pagam a gente. E muita coisa que o Cauim tinha, acervo que eu tinha, acervo que era contínuo de dinheiro. Nós achamos todo o Cauim do ano, né? Nós temos muita coisa. Nós estamos fazendo um levantamento lá. Hoje tem umas 5 mil livros só na parte de baixo agora. Então nós estamos criando a loja, né? É loja.cineclubecauim.ong.br Loja.cineclubecauim.ong.br Entrou lá, meu velho, você escolhe filme, DVD, vai ter futuramente, a gente faz a feira do vinil, deve ter mais para frente. Agora é muito delicado, ele quebra muito mais fácil e tal. Nós estamos mandando primeiro os livros e o DVD. Mas entrou lá já tem muita coisa. Muita coisa. Descobri coisas agora, achei lá, o Chico Sá, já liguei para ele. Pode vender que eu vou autografar quando passar a festa. Fernando Moraes, da turma, tem muita coisa. Gente, então vamos comprar na livraria do Cauim, vamos dar força. E vamos também assistir a live que eu e a Ana Favaretto vamos fazer, que todo mundo vai ter a oportunidade de doar para colaborar, porque o Cauim, como todo espaço de evento no Brasil inteiro, está sofrendo com essa pandemia. Não é novidade de uma pandemia que nós, artistas, e os espaços culturais estão sofrendo. E que a lei Aldir Blanc é muito boa, mas ela vai dar só para quebrar o galho. Não vai dar para cobrir tudo, todas as despesas. Então, eu peço que todo mundo assista nas nossas redes sociais e na do Cauim. Cachaça, para finalizar, eu vou te jogar numa furada, eu avisei que eu vou colocar um pouquinho. Não precisa ser inteiro, porque o Cachaça, para mim, é um dos maiores cantores de samba de breque do Brasil. A gente sabe que o Brasil muito... Gente, eu sinto que fica difícil. O Cachaça, assim, um golinho, já falou que não bebe em casa, cantar o samba de breque. Mas uma palinha, 30 segundinhos. Manda aí, Cachaça. Eu lembrei que eu achei esses dias aquela fita que você gravou. Aquele bar que você gravou, a gente cantando um samba do Jorge Veiga, e aquilo espalhou. Então, na hora tem um amigo que liga, Não, é aquele samba do Jorge Veiga. É festival de bolachadas. E o outro dia, passeando em Madureira, caí nas neiras de falar nos piscilões, a uma dona muito bem avantajada. Mas a danada pôs a boca no trombone, chamou um guarda e contou tanta mentira. O engraçado é que o guarda acreditou. Me deu uma bolacha quarta-feira, às cinco horas. Estou levantando agora, que a enfermeira me chamou. E aí vai. É longa. Eu vou achar aquele coisa e vou te mandar. Muito obrigado. A gente fecha hoje isso aqui com as bênçãos do Sérgio Ferreira, do Magrão, do Canarim. Ô, Canarim. Meu amigo, e vou te falar, então sábado estaremos juntos às 16 horas no Cauim. É isso. Sábado, dia 25. Já estou avisando todo mundo, vai ser uma festa de longe. Exatamente. Assim, beijão para a Ana. Um dia eu vou gravar uma live só para contar como a Ana se transformou em minha lavadeira. Porque nós não falamos da coisa mais importante do Cauim, que é o bloco belo. É verdade. E que você, a Ana, tem que fazer uma live só do belo. A gente vai conversar de novo. Eu vou te trazer aqui, porque eu lembro o número de vezes que você me levou lá no Boca Livre. Tá bom? Obrigado, irmão. Beijão, querido. Beijão.